Olá amigos, olá amigas, bem-vindos a mais um vídeo Ai gente, as janelas chegaram, eu já vou pegar agora, colocar ela no carro, levar para Maringá para a gente cortar a van e colocar a janela O Moab está abrindo o que estava travando o serviço, não é Moab? É, aqui agora, agora vai render E vai desenrolar esse serviço mais rápido É, eu vou falar a verdade, essa janelinha demorou chegar Aqui as vichinhas aqui Essa aí é a do banheiro Vamos abrir ela? Pode abrir Show, hein? Bonita, hein? Muito bonita É a moldura É a moldura separada Aberturinha, olha que chique Muito bom Ah, muito bonita Isso aí tem que abrir E aí, entra a venta, hein? Ah Vixe Ah, essa janela demorou, mas vale a pena Olha Gostou, secretária? Opa, legal A borrachinha Tudo certinho Tudo perfeito Muito bom Coisa linda Gente, estamos apoiando a bichinha aqui para a gente recortar aqui a janela Vocês vão ver a diferença dela dessa forma E depois vocês já vão ver com a janelinha a diferença que vai ficar Dá uma olhada aqui Já já ela vai estar com a janelinha no lugar A água já está funcionando Aqui o esquema da água que vai ficar no banheiro Desce lá embaixo e já Aqui a gente estava fazendo um teste aqui E a água sai com uma pressão muito boa Essa mangueira aqui é só para teste Essa aqui é a mangueira do chuveiro Está perfeita A preparação para picar o serrote Ficar a serra aí e fazer a primeira janela A serrinha já está aqui A extensão ali Está tudo aqui no jeito Agora vamos fazer esse taio aí Começou já a fazer o corte A medida certinha aqui para não ficar fora do padrão Então vamos fazer o corte Vamos lá. É isso aí! Aí estou! A primeira janela está cortada. Vamos ver lá por dentro como que ficou. Dá uma olhada, gente, a janela do quarto aqui. Está ali, ó. Opa! Agora o UAB vai encaixar a janela ali para ver se deu certo o corte. Vigi Maria! Perfeito, hein? Olha! Olha lá, gente! Como que vai ficar! Muito bonito, hein? Olha, Arialba! Muito show! Muito perfeito! Primeiro vidro! Primeiro vidro! Olha aí! Olha lá! O que você achou? Está frio aí! Está frio! Está gostando? Opa! Ficando jóia, hein? Está mudando tudo! Opa! Até com o Edmoto Home agora mesmo! Está! Já está bem parecido! Imagina as outras janelas que não vão ficar! Olha, gente! Agora a janela do outro lado que a gente vai cortar! Eu não vou fazer toda aquela filmagem porque é o mesmo processo com a outra! Olha! Essa está pronta! Está cortando a do outro lado! Olha, gente! Já cortou as duas janelas! Desse lado aqui! Eu tenho que a outra do outro lado também! E aí, Ariel! Nossa! Você está escondido aí que nem se fosse um... Estamos fazendo os acabamentos aqui dos cortes! Ai, meu deus! Aí tem que segurar aqui para fazer o... Aí, bora passar a fazer aí! Parece um gatinho lá de casa escondido! Está muito bom, né? Aí, agora já... Olha lá, Paulo! Sai da toca! É janela! Não é porta não! Cuidado! Não vai confundir! Querer... Passar por aí! Olha! Com essa corredura dele ele passa tranquilo aí! Passa! Ih! Imagina! Olha! Já estamos partindo para a janela do banheiro! Já estamos indo para a janela do banheiro! Não vou fazer uma filmagem completa! Porque os cortes são todos iguais! Vou mostrar para vocês! Pronta! Essa fica bonita, hein? Show de bola! Caramba! Olha aqui o acabamento! Perfeito! Pode comentar! Ah, minha filha! Aqui não está tão concentrado que a gente não tem... Não tem condições de fazer nenhum comentário não! Gente! Olha! Olha a cola PU! Olha a quantidade! É isso que é para colar mesmo! De verdade! Olha só como é aplicada! É! É! Essa aqui é a para-brisa! Cola de para-brisa! Só assim as janelas vão ficar bem fixas lá e não tem perigo de soltar não! Está parecendo a nova vacina, né? Está parecendo a nova vacina, né? De covid! É! 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 Não é fácil não! E esse é o trabalho bem delicioso! Olha! Aqui está o amortecedor! O Paulo já deve ter comentado, né Paulo? Não! Comentei nada não! A janelinha dela tem dois amortecedores! Então é isso aí! Ah! Deixa eu só pegar aqui direito aqui! Tirar a escada daqui! Isso! Agora é a parte da cola! Para ficar definitivo! Isso! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL